Esse é o canto da espécie Iquiterus auricafilus, conhecido como corrupião de coroa laranja. O corrupião de coroa laranja é uma espécie corrupião localizada na Colômbia, Venezuela e Panamá. Possui 18 centímetros de comprimento. Sua dieta alimentar também consiste de frutas, insetos e néctar. O corrupião de coroa laranja é uma espécie corrupião localizada na Colômbia, Venezuela e Panamá, 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 Venezuela e Panamá. Apoio de coroa laranja é uma espécie corrupião localizada na Colômbia, Venezuela e Panamá, Venezuela e Panamá, Venezuela e Panamá. Apoio de coroa laranja é uma espécie corrupião localizada na Colômbia, Venezuela e Panamá, Venezuela e Panamá. Apoio de coroa laranja é uma espécie corrupião localizada na Colômbia, Venezuela e Panamá, Venezuela e Panamá.